Esse gado para treinamento é melhor, mas no dia-a-dia pode ser muito fraco. E aí você já vê a distância de fuga, né? No caso das Nelore, ele ficava numa distância muito maior do gado do que com os canepólios. Cerepólios, 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 cerepólios. Qual que é o plural, é cerepólios ou cerepólios? Acho que o resto era cerepólios, mas a gente fala cerepólios. Cerepólios. E búfalo, funciona com a bandeira? Igual, é uma coisa. O búfalo, inclusive, você lidar com o búfalo, você tem que manejar bem. Porque imagina um búfalo bravo. O Raul não segura, não. Eu imaginei. Não. Pergunta para esse aqui. Desariou o cavalo, o cavalo morreu. Corre atrás de um campo. A área é suja, né? O búfalo bravo não tem condição. A neia colândia tem muito.